Eu peço esse programa no terceiro bloco com o Elton Guerra, que é o comercial da emissora. Apoiador cultural, né Elton? Boa noite. É isso aí Hugo, nós estamos numa TV comunitária, então a gente tem que cuidar muito com os termos e como nossos projetos são voltados para solidariedade, cultura, educação, então é apoio cultural. Como é que está a emissora? Eu acredito que está todo mundo ficando meio abismado com o trabalho, né? Ah, está um zum 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 na cidade tão grande pela qualidade que a TV Babitonga já nasce. Várias pessoas não com experiências em televisão, mas com qualidade e com conteúdo, porque é isso que nós buscamos, conteúdo. E a TV Babitonga nasce para ocupar esse espaço que tinha na televisão, que é uma TV de conteúdo. Não comercial, não uma TV que você ligue, vaze sangue pela televisão, saia tiros, balas perdidas, mas sim que saia informação com qualidade e conteúdo. É isso que nós queremos. Sem desgraças, digamos assim, só coisas boas, né? É verdade, é verdade. Como hoje, né? Hoje, hoje é aniversário do nosso amigo Hugo. Nós estamos aqui prestigiando, dando os parabéns para ele. E muitas felicidades de que essa parceria, Hugo, com o Estilo de Vida e o Mundo Rock, seja duradoura na TV Babitonga. Olha, eu te julgo, te falo que o carro é o último que passou, o último cavalo encilhado. Então, por agora, meu amigo, não vai ser mais. É verdade, é verdade. Mas a gente sabe... Pela estrutura da emissora, entendeu? A gente confia também no teu talento, no teu potencial, por isso que a gente te convidou para vir. E tu te lembra, tu foi um dos primeiros que eu te liguei para você vir. E não o primeiro, né? É, para falar de Mundo Rock, do antigo rock alternativo. E de repente já emplacamos o Estilo de Vida e estamos aí, firmando essa parceria bacana. E eu sei que tu tens esse potencial. É o que estamos gravando nesse momento. Me fala um pouquinho da emissora, assim, como vai ser feita para fechar a grade. Então, a gente está trabalhando agora. Em agosto, nós devemos estar lançando mais alguns programas. Programa de segurança, programa de terceiro setor, um programa alternativo, um programa de cinema. Estamos trabalhando, construindo nessa área. Tem um programa de comunicação, uma coluna social diária com o Aroldo Marinho, que vai ao ar de segunda a sexta, também, para agosto. Nós estamos trabalhando forte para fechar a grade com qualidade. Já temos vários programas interessantes e vamos ter mais ainda para trazer muita informação, diversão e variedade para o nosso jovem vilense. Quem quiser fazer o seu comercial, o seu apoio cultural na emissora, como faz? Então, aí pode nos procurar lá na TV, no 30285066, ou através do nosso e-mail, apoiocultural.tv.br. Sem problemas, né? Botar seu VT... Ó, e o cara pensa assim, ah, a televisão deve ser caro, né? Na TV Babitonga, nós não buscamos comerciais, nós buscamos apoios culturais e parceiros. É diferente, né? Com certeza, bem diferente. E lá você vai procurar, vai achar um conteúdo, não o que a gente está acostumado a ver na televisão normal. Ao vivo, o pessoal pode ver pelo live stream, né? É, pelo nosso site, babitonga.tv.br, ou pelo live stream.com.br... TV Babitonga. TV Babitonga. Isso eu sei por causa do show da noite, falei muito, né? É verdade, é verdade. Valeu, obrigado por ter vindo, né, cara? Falou, obrigado pelo convite. Valeu. Daqui a pouco eu volto aqui no Barbante, no Clube do Peludo. Henrique Tobal, parabéns. Nosso diretor. Desejar parabéns pra você. Achei maravilhoso essa rosa, né? Estourou a boca do balaio, como diz lá em Floripa, né? Exato. Todo mundo ficou meio parabéns. Coisas de família Hoffman, coisas de minha irmã. Criatividade é pra isso. Lógico, ela tem muita, cara. Aí, meu velho. Parabéns por ter vindo, você e a equipe toda, né? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Daqui a pouco o caldinho de peixe aqui, uns peixinhos fritos. Deixa eu falar com o Cuca, meu amigo aqui. Cuca. Cara, prazer em tê-lo conosco. Obrigado, Hugo. Parabéns. Muitas felicidades. Sabe que tu é amigo da família já, a gente se conhece desde... Anos anos, né? Desde a época do Joinville Teres Clube da natação. Mas eu tô aqui... Tudo da piscina, né? Pra você, né? Foi anos e anos de piscina. Foi muito bom aquele tempo. Hugo, parabéns. Meu nome, nome da minha família. Tudo bom. E mais alguns anos pela frente ainda. De amizade, com certeza, né? Não, isso é a mais pura incerteza que eu tenho. Posso te dizer que a amizade sempre será... E sempre terá a minha amizade. Esse clube aqui, você que veio pouco, não veio muito, mas... Quero que frequente mais vezes. Não, isso é com certeza que a vida minha é meio complicada. Eu digo... Você trabalha bastante, né? É, trabalha. A gente trabalha com arbitragem de basquete, sabe como é que é. A gente vive no meio do esporte, mais faculdade. Aí a gente sempre tá... Final de semana, ou semana, a gente tá sempre por aí. Acabamos de descer eu e a Raquel. Tivemos em Concordia, agora, num campeonato sumo brasileiro de cadeirantes. De basquete cadeirantes. Então, a gente aí passou lá uma semana num friozinho. E agora estamos aqui homenageando agora o nosso grande amigo. Caldinho de peixe daqui a pouco, um caranguejo, um docinho. Coisa maravilhosa, coisa linda. Pra alegrar uma terça-feira, né? Obrigado por ter vindo com o cara. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Parabéns, felicidades e muitos anos. Obrigado, amigo. Obrigado mesmo. Daqui a pouco eu volto. E fechando o programa, hoje aqui no Clube do Peludo. Fernando, mais uma vez comigo. Você abriu e agora fecha o programa. Obrigado por ter vindo, Fernando. Hugo, foi um prazer. Porque é uma turma maravilhosa. O clube eu não conhecia a primeira vez. Vou voltar sempre. Sempre, né? Se der, Curitiba não é tão longe assim, né? Não, não, não. É só convidar. Sábado tem a festa do Grupo dos Anos 80, né? Ah, sim. Vou tocar lá também, né? Também? É, também, também. Mas você mora em Curitiba, trabalha em Curitiba e toca aqui? Como é que é? É, mas essa aí foi programada, né? Com antecedência dá pra encaixar. Ok. Obrigado por ter vindo. Nico, mais uma vez. Tudo bem, tudo certo. Obrigado. E esse teu uniforme de trabalho tá bonito, hein, velho? Tá bonito, né? Vou fazer uma propaganda ativa aí, ó. Eu preciso de contadora. Tudo bem, boa beleza. Obrigado mais uma vez. O pessoal super bacana aí. Também foi minha primeira vez no Clube do Peludo, né? E eu, é, a gente vai... Você veio na feijoada, como a primeira vez. Na feijoada, é, a feijoada, exatamente. Mas, assim, na noite de terça-feira não tinha vindo muito bacana. Encontrar esse pessoal, assim, no final de noite é ótimo. Tá saindo o menino aqui, velho. Opa, demorou, né? Vamos só aguardar aí, vamos ver como é que vai ser. Pois é, Fernando, vai sair o caldo, os peixinhos. Eu sei que vai sair, inclusive tô esperando, né? Todo mundo com fome, né? É isso aí. Fecho com o presidente do clube. Show, Eduardo, obrigado pelo apoio e pela força sempre, né? Eu que agradeço o convite, a amizade de vocês, de todo mundo aqui, né? E a gente espera agora, vamos fechar com chave de ouro, né? O teu aniversário, a comemoração. A gente já esteve lá na cozinha vendo o que vai sair. Tá bonito, amigo? Tá, tá maravilhoso. O Tata hoje acho que superou. A pessoa vai ficar que nem a vela ali. Meu Deus, vai ser, todo mundo vai ficar deliciado com a comida aqui. A próxima, eu quero até falar aqui, não em off, né? Abrir o jogo, uma caldeirada, que tal? Vamos. No mês que vem, uma caldeirada, legal, ainda tá friozinho, né? Vamos providenciar o mês de agosto aí, fazer uma caldeirada também, convidamos a todos. Quem não veio, tiver a oportunidade e quiser conhecer, estamos aqui de portas abertas. Nossa fanpage no Facebook é Clube do Peludo. Você entra lá, pede pra ser adicionado. Já estamos com 160 membros, né? É um bom número. É um bom número. Pessoas de qualidade, pessoas que querem curtir um happy hour, um pessoal alegre, com harmonia. Todo dia estão ali teclando, né? Estão conversando. Estão virtualmente se comunicando, conversando. Isso que é o mais astral, né? É verdade. É a melhor coisa que tem, né? Vamos ver o menino como tá, se tá saindo já ou não? Vamos, vamos, vamos pra lá. Então, ok. Moçada, eu fico por aqui. Você fica então agora com o clipe final, mostrando os nossos pratos gastronômicos. Os nossos pratos são servidos hoje aqui à noite no Clube do Peludo, ok? Até a próxima. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri